O São João de Pernambuco é a maior festa! São 65 dias, com mais de 685 atrações e vários polos de animação. É a maior festa na economia! Mais de 22 milhões em investimentos, provando que o nosso São João é o maior do mundo! Teve investimento na capital, na zona da mata, no agreste e no sertão. E tome festa na segurança, na saúde e no turismo. E tome valorização para os artistas locais. A gente até tenta ser modesto, mas vamos combinar. A maior festa é a gente que faz! Governo de Pernambuco, Estado de Mudança! Governo de Pernambuco